Bom pessoal, todos já sabem, ou pelo menos alguns sabem e outros não, saiu o trailer oficial da série Dragons The Nine Realms. Porém, além desse trailer incrível, saiu também algumas imagens para termos noção do que esperar até o lançamento oficial. Resumindo, nessa última semana surgiu muita coisa nova e nesse vídeo eu vou explicar tudo pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Em primeiro lugar, vamos começar falando do trailer, que deixou bastante gente de queixo caído. Tá, mas será que ele foi tão incrível assim? Olha, se comparar esse aqui com aquele teaser, dá pra ver que os produtores colocaram muita coisa nova. Muita coisa mesmo, inclusive, nesse novo trailer apareceu o que todos estavam curiosos pra ver. Nada mais, nada menos que as espécies que farão parte da história. Sinceramente, eu gostei bastante do novo visual que eles deram pra cada dragão. Sei lá, essa estética diferente deu um ar mais engraçado na série. Bom, é claro que não ficou perfeito, mas também não ficou ruim. Deu pra ver que cada dragão recebeu um estilo único que vai de acordo com seus poderes. Na real, a aparência deles não é o maior dos problemas e não podemos esquecer também dos personagens. Depois de todo o alvoroço, os produtores decidiram revelar os novos cavaleiros de dragões, por assim dizer. E além daquele menino que a gente já conhecia, vimos também outros cinco novos personagens. No caso, mais três cavaleiros, que eu ainda não decorei os nomes. Por um momento, a mãe do personagem principal e um dos chefes e talvez o vilão dos cientistas. Basicamente, já dá pra saber o que vai acontecer e os fatores de maior importância foram esses. No caso, os dragões e os personagens. Deu pra ver um pouco mais também da ambientação. Ou seja, ao longo do trailer, tivemos um pouco mais de noção sobre o local em que vai se passar a história. Isso é muito bom, porque em algumas cenas foi mostrado o interior da base científica e um pequeno pedaço do mundo escondido. Sim, você não ouviu errado. As crianças acharam o mundo escondido. Porém, mais pra frente, eu falo sobre isso. Pessoal, depois do lançamento do trailer, os produtores divulgaram também o famoso material promocional da série. Falando de maneira simples, foi divulgado as imagens oficiais pra dar uma certa animação nas pessoas. Como todos já sabem, eu tô até que bem animado pra essa nova série. E essas fotos me deixaram um pouco mais feliz. Não sei porquê, mas eu acho que essa nova história vai ser interessante e temos que dar uma chance a ela. Voltando ao material promocional, a Peacook e a Hulu meio que vazaram essas fotos na internet e, rapidamente, elas foram sendo comentadas. Pela galera do YouTube, principalmente, porque em questão de alguns dias, já foram surgindo os vídeos falando sobre a série. Eu, como sempre, tô um pouco atrasado, mas de todo jeito, eu não poderia deixar de fazer. Pra quem ainda não viu as novas imagens, todas elas vão estar passando aí no fundo enquanto eu tô falando. E como se isso já não fosse o bastante, foi divulgado algumas informações em relação a cada dragão que apareceu no trailer. Ficou meio confuso, mas basicamente, eles fizeram um mini-guia sobre cada um. Falando sobre a classe que eles pertencem, os poderes e uma pequena descrição. Não ficou ruim e fizeram com a intenção de conhecermos melhor os dragões antes do lançamento da série. Não sei se alguém reparou, mas eles pegaram a essência de como treinar o seu dragão. No trailer mesmo, dá pra ver isso, quando cada cavaleiro meio que escolhe uma criatura, assim como o Soluço fez no primeiro filme. Então, cada personagem humano ficou responsável por um dragão. Aliás, existem quatro personagens humanos e quatro espécies novas. Tava na cara que isso ia acontecer e, na minha opinião, ficou bem legal. Porque eles manteram esse costume da franquia original. E uma coisa que eu reparei foi que eles manteram também as classes de dragão. Ao invés de criar outras classificações, eles utilizaram as que nós já conhecemos. Como, por exemplo, o Thunder, que é um parente distante do Banguela. E assim como ele, faz parte da classe Relâmpago. Ah, eu tava quase esquecendo. Vocês lembram que eu falei sobre robôs e coisas assim? Por enquanto, não houve nenhum indício sobre dragões mecanizados. Porém, bem no finalzinho do trailer, é possível ver um dragão muito sinistro, que passa voando bem rápido de fundo. E, claramente, ele vai ser um dos vilões. Eu tava com dúvida, mas depois eu pesquisei mais a fundo. E olha a cara dessa criatura. Com certeza, ele vai ser um vilão. E, até agora, foi o único que aparenta ser do mal. É, pessoal, essa semana foi cheia de novidades. Uma melhor do que a outra. E agora, mais do que nunca, podemos criar diversas teorias. Eu acertei apenas algumas, como a que eu falei do mundo escondido. Lá quando eu fiz meu primeiro vídeo falando sobre The Nine Realms, eu disse que talvez as crianças poderiam encontrar o mundo escondido. E que a série poderia retratar como os dragões estão vivendo nos dias atuais. Cara, quando de fato eles fizeram isso, eu fiquei muito feliz, porque meio que uma hipótese minha tava correta. De qualquer forma, deu pra ver que os produtores lançaram muita coisa sobre a série. E mesmo que a proposta seja diferente da franquia original, com certeza eles fizeram um ótimo trabalho. E, pensando bem, esses novos produtores trouxeram de volta uma nova história, para reviver o universo de como treinar o seu dragão. Então, na minha opinião, tá ótimo, porque é melhor isso do que nada. Enfim, eu respeito a opinião de vocês, e mesmo que alguns tenham odiado, uma coisa é certa. Essa estética atual vai trazer muita coisa diferente, e as novas espécies estão aí pra reforçar esse pensamento. Resumindo, a série The Nine Realms está vindo com força aí. Foi falado que no dia 23 de dezembro, ela vai ser lançada, e por enquanto, não tem nenhuma previsão aqui pra nós. Ou seja, a série vai sair somente nos Estados Unidos, e vamos ter que assistir legendado, até ela ser repostada aqui no Brasil. Enfim, era isso que eu queria falar pra vocês, porém, antes de finalizar, não podemos esquecer que, possivelmente, a série vai ter umas duas ou até três temporadas, mostrando que ainda tem uma boa jornada, e vamos descobrir tudo sobre esse novo universo ao longo dos episódios. Bom, não tem mais o que eu falar até o momento, e já coloca aí nos comentários, o que você achou do trailer, e das novas imagens que saiu. De fato, The Nine Realms vai trazer muitas novidades, e até o dia do lançamento, vai surgir por aí mais informações. Então fiquem tranquilos, porque eu vou fazer muitos vídeos novos aqui no canal, falando sobre a série, inclusive episódios do Guia dos Dragões, contando a história de cada dragão novo que vai aparecer. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo, e lembrando, se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e ativar também o sininho de notificações, pra sempre ficar ligado em todas as novidades. Confira depois os outros vídeos do canal, e pra quem quiser, o meu Instagram vai estar passando agora aí na tela, junto com o link do meu servidor no Discord, que vai estar aqui na descrição. No mais é isso, fiquem todos com Deus, e nós nos vemos na próxima. Tchau! Tchau!